E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. O vídeo de hoje é um unboxing duplo de cartazes de cinema e também deve ter alguns de vídeo. Eu fiz essa compra com o Paulo da Alternativa Produções e Decorações. Eu deixei o link da loja no Shopee aqui embaixo na descrição. Então caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição. Ativa o sininho pra saber quando outro vídeo desse estiver no ar Dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, isso ajuda o canal isso ajuda a gente a produzir mais E siga ontem nos Cinemas as redes sociais E claro, pega a pipoca o refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini Apresenta Unboxing e Reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos Cinemas E eu tô aqui com as duas compras que eu fiz e a gente vai abrir tudo junto porque afinal não são muitos muitos posters Eu comprei alguns cartazes e o Paulo me enviou aqui novamente eu comprei com o Paulo Novamente eu deixei aqui embaixo na descrição o link pra vocês visitarem a lojinha dele na Shopee e aqui começaram os cartazes todos muito bem enroladinhos aqui no plástico bolha e vamos ver o que que espero que realmente eu não me lembro o que que eu acabei comprando olha mais brinde olha só mais que legal nossa peraí deixa eu tirar aqui pra vocês e já vou mostrar deixou aqui abrir pra não para não então não danificar nada deixa eu ver o que que temos aqui aqui é só um papelão aqui vou ver pra ver se não ficou nada pra não ir fora olha só que legal Paulo valeu muito obrigado já curti bastante isso aqui geralmente se coloca nos pontos de venda nessas lojas né antigamente americanos pra sinalizar que os filmes já estavam disponíveis no caso esse aqui é o Shazam eu vou deixar ele prensado junto com os outros cartazes aí ele vai ficar reto ele é um papelão ele não é um papel muito legal Paulo valeu mesmo pelo brinde gostei bastante principalmente porque eu já tenho o filme aqui na minha coleção então vamos começar sim com esse primeiro lotezinho aqui de posters vamos ver o que que espera aqui que eu não me lembro mais o que que eu comprei dele mas vamos ver juntos o primeiro deles é esse aqui pessoal Minha Mãe é uma peça 2 esse aqui é o cartaz de locadora no caso de vídeo da época do lançamento dele em DVD inclusive eu tenho ele em Blu-ray também que já foi lançado estamos aguardando o terceiro tomara que seja lançado futuramente pela Paris ou por outro estúdio por outra distribuidora seguindo aqui nos meus maravilhosos filmes brasileiros o próximo filme até acho que até assistir esse aqui nos cinemas o próximo filme de pernas pro ar parte 3 com a Ingrid Guimarães olha só que legal esse daqui ele tá enrolado então fica difícil aqui mostrar mas é esse daqui de pernas pro ar parte 3 com a Ingrid Guimarães que é filme realmente de cinema eu recomendo pra vocês que é uma comédia bem legal bem divertida a parte de trás espelhada e a parte da frente com a artezinha dele muito legal de pernas pro ar parte 3 o próximo cartaz é mais um de uma coleção que eu não tinha inclusive eu deixei aqui em cima no card os outros cartazes dessa coleção do novo Space Jam e me faltava um dos personagens que no caso era o personagem do Piu Piu e aí eu consegui ali com o Paulo da Alternativa Produções e Decorações aqui o cartazes do Space Jam com o personagem Piu Piu que estava faltando tem o Pernalonga tem a Lola tem todos os personagens vocês podem ver que é de cinema que desse lado aqui ele tá espelhado pra colocar naqueles painéis retroiluminados e a última compra desse primeiro foi desse primeiro pacote que eu abri foi o Eternos que inclusive foi o filme que eu assisti no cinema naquele efeito de boxe não é de boxe é aquele efeito lá que as cadeiras chacoalham tudo e tem uma parte dos diálogos que ela fica minando pra lá e pra cá e dá aquele sonho maravilhoso então é esse cartaz aqui do filme Eternos que eu assisti muito legal inclusive é o de cinema pra vocês podem ver que ele tá espelhado então não tem problema é o de cinema mesmo esse poste bom, de locadora nem existe mais porque isso aqui a Disney não vai lançar isso aqui é da Marvel já que a Marvel comprou a Disney ela não vai lançar isso aqui em mídia física por enquanto vamos ver vamos ver agora essa aqui é a outra compra que eu fiz ali com o Paulo da Alternativa ele deixou aqui esse selinho pra identificar cuidado frágil muito bem embalado inclusive com bastante segurança e vamos ver quais os cartazes que vem aqui nesse outro lote que eu comprei eu comprei com alguns dias ou semanas não sei acho que foi alguns dias de diferença entre um e eles como são lotes não muito grandes eu resolvi abrir tudo junto e mostrar aqui pra vocês vamos ver aqui o Paulo sempre me mandando presentes aqui é só um papel vamos ver aqui dentro aqui dentro não tem mais nada eu não quero jogar nada fora certo vamos ver agora os cartazes que vem aqui pelo jeito acho que tem mais do Space Jam que foi um lote uma coleção na verdade de filmes dos cartazes Space Jam e eu tô pensando em futuramente fazer um sorteio dos cartazes que eu tenho repetidos o que vocês acham vocês que curtem cartazes de cinema de locadora me avise é do interesse eu fazer um sorteio completamente gratuito dos cartazes que eu tenho repetidos na minha coleção eu vou tirando aqui eles aleatoriamente o primeiro deles pessoal é um cartaz muito polêmico de como se tornar o pior aluno da escola o filme do Danilo Gentili com as né citadas cenas de intenção de pedofilia pessoal os motivos de censura essa parte do vídeo vai ser cortada né aqui não tem censura não a gente não corta chega de censura então tem a parte da frente como se tornar o pior aluno da escola olha só que legal e é cartaz de cinema olha só a parte de trás aí espelhada eu tenho esse filme na minha coleção em DVD então pode tirar do ar que não vai ter problema eu vou poder assistir normalmente como se tornar o pior aluno da escola interessante esse cartaz aqui por causa das ilustrações e claro o filme tem a presença do nosso querido Carlos Videagram mais conhecido como Kiko lá do programa Chaves muito legal novinho cartaz nem foi usado ele tem nenhuma marquinha de uso muito legal Paulo o próximo aqui tô pegando aleatoriamente o próximo aqui do filme de terror do Sam Raimi que é um dos diretores de terror que eu gosto muito possessão pessoal olha só que legal esse cartaz aqui com a mão saindo de dentro da boca acho que eu tenho esse filme em DVD me parece muito legal baseado em uma história real imagina só como deve ter ficado essa boca o próximo filme é aquele kit que eu falei pra vocês do Space Jam não sei se ele tá aqui ah não ele tá aqui mas acho que eu vou mostrar ele mais no final que eu tô pegando aqui aleatoriamente esse que eu consegui com o Paulo é desse do It pessoal que eu não tinha aqui na minha coleção a versão desse de cinema olha só tá um pouquinho rasgadinho mas não tem problema pra tá invertido vou botar a parte daqui tá um pouquinho invertinho eu tenho ele da versão de vídeo que é um pouco diferente eu acho que é diferente né é um pouco diferente desse daqui mas já está aqui da coleção de cinema do capítulo 2 do It vamos ver o próximo o próximo é mais um de filme nacional que é A Soga Prefeita com a Cacau Protase olha só filme nacional é mais um pros meus filmes nacionais esse aqui também não assisti tava em cartaz acho que foi pouco espaço de tempo mesmo mas eu comprei o cartaz também pra ter aqui na minha coleção cartaz de cinema pra ter aqui na coleção de cartazes de filmes nacionais A Sogra Perfeita me parece que eu já tinha comprado esse cartaz antes mas ele tava rasgado e eu consegui com o Paulo 100% inteiro o próximo cartaz é do filme Os Parças 2 com lá Os Parças 2 é com o Tom Cavalcante o Whindersson Nunes o Tiruripa e o Bruno de Luca pessoal é tem Bruno de Luca no elenco o cartaz até é bem colorido vou mostrar aqui a parte de trás pra vocês verem é realmente de cinema tem o Adriano de Carrocel tem o Adriano de Carrocel não sei não vi Carrocel e tá aqui Os Parças 2 aqui com o Inverson Nunes eu tentei ver a parte 1 mas eu não consegui ver até o final vou ver se o 2 é melhor deixa eu ver se já chegamos já chegamos nos cartazes de Space Jam vou começar com esse daqui que é o Patolino que é aquele cartaz dos personagens vou mostrar novamente se eu mostrei em outro vídeo não me lembro se eu já tenho enfim tá aqui o Patolino acho que eu tenho perna longa e a Lola me parece tá aqui o Patolino já tinha mostrado o Piu Piu aqui é a parte de trás pra vocês verem que realmente é um cartaz de cinema claro também nem tem como fazer cartaz de vídeo que não foi lançado em vídeo quer dizer foi lançado em Blu-ray mas só que não foi lançado os cartazes pra ele aqui é um cartaz repetido acho que da Lola da personagem Lola ali do Space Jam e eu tô pensando pessoal nesses repetidos assim de fazer um sorteio que vocês acham vocês curtem ele não tá 100% mas quem sabe um sorteiozinho aí se vocês toparem fazer de brincadeira de brincadeira não, de verdade pra ganhar mesmo e aqui o Pernalonga do Space Jam claro são os personagens principais então é isso pessoal novamente agradeço pelo brinde Paulo valeu mesmo pelo rápido envio muito bem embalado e o que vocês acharam dessa compra coloque aqui embaixo nos comentários e caso você não seja inscrito ainda aqui no canal clica no botãozinho aqui à sua direita e faça sua inscrição ativa o sininho pra saber quando outro vídeo estiver no ar dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo compartilha com os amigos e siga ontem nos cinemas as redes sociais e se der um tempinho dá uma olhadinha aqui à sua direita que tem muito vídeo legal nos vemos no próximo até lá e aí e aí e aí e aí Tchau.